Hoje eu vou te mostrar uma aplicação que eu estou desenvolvendo, uma aplicação simples, com os meus alunos de Programação Orientada a Objetos. É uma aplicação em Python, utilizando arquitetura limpa e TDD. E aí, galera, beleza? Beleza? Vocês sabem que a maioria do material que eu faço aqui para o canal, e também o livro Arquitetura Limpa na Prática, eu utilizo principalmente a linguagem TypeScript. Então, a maioria dos exemplos que a gente encontra aqui no canal sobre arquitetura limpa, é utilizando o TypeScript. Mas aí o que acontece, né? Deixa eu contar uma história interessante, que há três anos eu estava lecionando a disciplina de Programação Orientada a Objetos, e eu quis fazer lá com os alunos um simples editor de notas, uma espécie de notepad bem simples, utilizando a orientação a objetos, mas eu queria fazer uma aplicação completa mesmo. Pelo menos a parte do back-end da aplicação eu queria fazer lá com eles. E eu senti dificuldades, né? Eu não sabia exatamente como estruturar. Eu tenho bastante experiência para modelagem. Então, de fato, se a gente pega algum problema, algum domínio, como aluguel de carros, ou algum domínio da saúde, ou o próprio notepad, Então, eu tenho facilidade para fazer modelagem orientada a objetos desse domínio. Porém, eu não sabia como organizar a aplicação. Como é que eu uso esse modelo de domínio dentro da aplicação? Então, foi aí que eu comecei a estudar, e foi na mesma época que eu comecei com o meu canal aqui no YouTube, e comecei a estudar esses assuntos. Foi aí que eu encontrei o assunto da arquitetura limpa, que, de fato, dá uma maneira de você estruturar a sua aplicação. E aí, ela pode ser orientada a objetos, mas ela pode ser procedimental ou funcional também. Mas aí, estudando esse assunto, de fato, ficou bem mais claro na minha cabeça como fazer uma aplicação, como estruturar de uma maneira bem ordenada a aplicação, utilizando camadas. Então, depois de três anos, eu estou aqui lecionando novamente a mesma disciplina de programação orientada a objetos, mas eu estou lecionando de uma forma bem diferente. Os princípios da programação orientada a objetos, eu dei bem no começo. São coisas simples e é um material curto, onde se fala sobre classes, sobre atributos, sobre relacionamentos, sobre herança, sobre interfaces. E aí, de fato, a gente consegue cobrir isso em poucas semanas. Aí, depois, eu comecei a desenvolver uma aplicação com eles mesmos, que é a aplicação que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu escolhi o Python porque é bom que a gente, de fato, aprenda outras linguagens. Eu acho isso muito bom para nós desenvolvedores. Então, no meu trabalho lá, eu estou utilizando majoritariamente o TypeScript, mas com os anúncios eu estou usando o Python. E, semestre que vem, como eu já comentei aqui com vocês, a gente vai fazer uma disciplina de programação funcional utilizando o Clojure. Então, como tem pouco material de arquitetura limpa para o Python, me parece que, de fato, não tem muito material sobre esse assunto por aí, eu quis mostrar aqui para você essa aplicação que a gente está desenvolvendo. A aplicação é super simples. É uma lista de to-do. É uma aplicação que, muitas vezes, é utilizada como exemplo para o pessoal aprender a fazer aplicações de front-end. Mas aqui a gente fez o back-end mesmo. Claro, sempre fica aquela ressalva. A aplicação é simples. Então, de fato, você conseguiria fazer de uma maneira muito mais simplificada, sem utilizar as camadas. Mas é sempre o que eu digo. As aplicações todas, em geral, começam simples. Mas aí, com o tempo, a gente vai incrementando essas aplicações. Então, eu acho que vale a pena. E é como eu tenho feito sempre. Utilizar a arquitetura limpa, mesmo que seja um MPP, mesmo que seja algo que você está começando. Quando você domina essa maneira de estruturar a aplicação, em particular, quando se utiliza o TDD, é muito natural e é muito rápido você desenvolver uma API, por exemplo. Então, lá no trabalho também, eu fui chamado a fazer uma aplicação do zero. Uma aplicação exemplo lá, que o pessoal vai utilizar para questões de recrutamento. E, em duas semanas, eu desenvolvi a API. Utilizando o TDD, utilizando a arquitetura limpa, utilizando o Prisma, que é o RM lá do TypeScript. Então, de fato, não tem problema você utilizar a arquitetura limpa mesmo para aplicações simples. É claro, uma coisa que pega e que eu acho que é bom chamar a atenção, e que, em geral, eu faço quando a aplicação é muito simples. E, claro, aqui não é um exemplo que eu estou desenvolvendo com alunos, etc. Às vezes, eu não tenho a camada de entidades. A gente já vai relembrar a arquitetura limpa, mas aí, de fato, eu começo pelos próprios casos de uso. E aí, eu tenho data types, ou tipos de dados, e, de fato, eu não faço aquela camada de domínio, quando a aplicação é simples. Mas, nessa aplicação que eu vou mostrar para vocês, ela tem a camada de domínio, a camada de casos de uso, e a camada externa. Então, antes de mostrar a aplicação, vamos relembrar um pouquinho como que é a arquitetura limpa. Dá uma olhada. Então, essa aqui é a arquitetura limpa, no poster que a gente fez lá para o The Wise Dev. Se você quiser esse poster, é só entrar aqui no thewisedev.com.br, se cadastrar lá, a gente manda esse PDF para você. Então, basicamente, a gente tem quatro camadas aqui. A camada mais interna é a camada de entidades, onde a gente modela o domínio. Então, de fato, quando eu ensinava Programação Orientada a Objetos, eu focava em ensinar os alunos a fazer essa modelagem aqui. Então, dada uma aplicação de aluguel de carros, como é que a gente pensa nas classes e projeta essas classes e os relacionamentos para, de fato, a gente conseguir representar esse domínio? E, depois, numa segunda camada, a gente tem as operações do sistema, as operações de mais ato nível. Então, aqui a gente pensa, de fato, o que o usuário vai realizar no sistema. Existe um diagrama de casos de uso da OML, que você pode ou não utilizar, mas lá é bem simples. A ideia é você colocar quais são os atores que vão interagir com o sistema e você coloca quais são as operações que esses atores realizam no sistema. Esses são os casos de uso. Então, por exemplo, o usuário vai se cadastrar no sistema, o usuário vai logar no sistema, o usuário vai criar uma to-do list, o usuário vai criar um item da to-do list, o usuário vai marcar um item como feito, assim por diante. Então, essas são as operações de alto nível e a gente tem classes para representar essas operações de alto nível. Claro, se você usa a programação funcional, isso pode ser simples funções, mas, em geral, quando você utiliza a orientação objeto ou mesmo uma linguagem em que você pode misturar a orientação objeto com funcional, por exemplo, a gente, em geral, utiliza classes para representar os casos de uso. Por quê? A gente vai, às vezes, querer configurar esses casos de uso com tecnologias que ele vai usar. Então, por exemplo, o repositório que ele vai acessar ou o serviço de criptografia que ele vai utilizar. Então, essas coisas são injetadas, a gente faz injeção de dependência no caso de uso para que ele possa utilizar essas tecnologias. E, com isso, a gente consegue testar também o caso de uso, como eu já vou mostrar no exemplo prático lá no Python. Depois, a terceira camada é uma camada que faz o meio de campo entre as coisas mais externas e os casos de uso. Então, por exemplo, aqui a gente tem um controlador. Então, a gente pode ter um controlador web, que recebe requisições, HTTP. Essas requisições podem ser abstraídas, não precisa ser um controlador express, por exemplo, ou um controlador lá no Flask que você está desenvolvendo, ou um controlador que eu acho que se chama Vue, lá no Jungle. Ele pode ser um controlador abstrato que depois você adapta para uma tecnologia específica. Então, esse controlador vai receber, por exemplo, se for web, vai receber uma requisição HTTP com um body lá, com informações, com as entradas que você quer para realizar aquela operação. Ele vai chamar o caso de uso com essas entradas. Ele pode fazer, por exemplo, uma validação dessas entradas também. E depois, com base na resposta do caso de uso, ele vai retornar uma HTTP response. Então, ali vai ter o status code, por exemplo, e alguma informação no body. E depois a gente tem a camada externa, que são todas as implementações de baixo nível. Então, no caso lá da nossa aplicação, eu tenho um serviço abstraído de criptografia, ou hashing. E aqui eu implementei uma versão de bcrypt para esse hashing. Então, basicamente, essas são as camadas. A regra de dependência diz que nada que está aqui dentro pode depender de coisas que estão fora. Então, coisas da camada de entidade não podem olhar para coisas que estão nas camadas mais externas. Coisas da camada de caso de uso também não podem ter dependência direta de coisas mais externas, e assim por diante. Então, a dependência é invertida. Então, no caso, por exemplo, do caso de uso que faz uso de um serviço de criptografia, ele utiliza uma interface que representa o serviço de criptografia abstraído e depois a gente implementa esse serviço com uma tecnologia específica, por exemplo, com o bcrypt. E depois eu gosto de colocar uma camada de configuração, que ela fica aqui por baixo, que de fato ela faz toda a configuração, por exemplo, do seu caso de uso. Então, no caso de uso, eu vou querer utilizar o serviço do bcrypt para fazer criptografia. Então, em algum lugar da aplicação, eu tenho que fazer essa ligação. Então, isso é feito na camada mais externa de configuração. Essa camada contém o main, que vai, de fato, executar a sua aplicação. Então, em poucas palavras, essa é a arquitetura limpa. Então, essa aqui é a aplicação, ela está lá no GitHub, depois eu vou colocar o link na descrição, você pode acessar essa aplicação em Python. Aqui estão os casos de uso que a gente elencou para a gente implementar, mas antes de elencar os casos de uso, de fato, eu trabalhei com os alunos na modelagem do domínio. Então, essa modelagem do domínio, pessoal, são as regras de negócio que existiriam mesmo sem uma aplicação. Então, se a gente pensar numa aplicação de to-do, certo? De uma lista de coisas a fazer, a gente pode fazer esse negócio manualmente, a gente pode fazer esse negócio no papel. Então, a gente vai ter que ter um bloco de notas, como esse aqui, por exemplo, e aqui a gente vai colocando as atividades que a gente quer realizar. E aí, quando a gente termina, a gente vai lá e dá um check, certo? Essa tarefa foi realizada. Então, essas coisas relacionadas com a essência de uma aplicação to-do, elas estão na camada de entidade. Então, por exemplo, aqui a gente tem o item, que é a tarefa a ser realizada. Essa tarefa tem uma descrição. Eu não coloquei título e descrição, eu coloquei só descrição mesmo, que é o nome da tarefa que vai ser realizada. E a própria descrição é o nome dela. Depois, tem um atributo aqui para dizer se a tarefa foi realizada ou não. A gente inicializa ele como falso. E depois, a gente tem uma prioridade que a gente criou aqui, que é uma enumeração. Tem prioridade alta, média e baixa para o item. Eu não coloquei deadline aqui. A gente poderia colocar também uma data, um prazo para realizar essa operação, essa tarefa. Eu não coloquei isso. Beleza. Isso aqui é uma coisa muito legal de Python, pessoal, que eu descobri agora com os alunos. Que é o seguinte, a gente consegue fazer sobrecarga de operadores. Então, por exemplo, digamos que eu queira comparar uma tarefa com outra. E aí eu posso estabelecer um requisito, um critério de comparação entre uma tarefa e outra. No caso aqui, qual foi o critério que eu usei? A prioridade. Então, se alguma coisa tem prioridade mais baixa, ele é menor do que um que tem prioridade mais alta. Tá certo? Então, o que acontece? Isso aqui representa o operador mesmo, representa isso daqui. Então, quando eu utilizar um objeto do tipo to do item e colocar o operador menor, então, esse item é menor do que esse, ele vai usar, ele vai chamar esse método aqui e vai fazer a comparação com base no valor da prioridade. Então, isso eu achei espetacular. Aqui eu tenho os testes que eu chamei de unit test aqui, que são basicamente os testes do nosso domínio. Então, aqui embaixo, você pode ver, por exemplo, a questão da prioridade. Onde que eu usei a prioridade? quando eu ordeno os itens. Então, quando eu ordeno os itens, eu ordeno por prioridade. Então, esse teste faz isso, né? Eu estou adicionando três itens aqui com prioridade diferente. Eu quero que o item que tem prioridade mais alta apareça primeiro. Então, o que acontece? Aqui na to do list, a gente faz uma ordenação do item chamando o sort, tá? E aí, o que acontece? O sort da lista, aqui é uma lista de tarefas, ele vai usar o operador menor que para fazer a comparação entre dois itens. Então, ele usa implicitamente o operador menor que. Como a gente implementou lá, a gente fez a sobrecarga de operação do operador menor que. Ele vai conseguir ordenar os itens pela prioridade, tá? Então, aqui a gente tem essas classes, né? Tem a tarefa com os seus atributos básicos. Tem a lista de tarefas, certo? Aqui a gente inicializa uma lista vazia e toda vez que a gente adiciona um item, a gente vai lá e dá um append nessa lista. E o que acontece, né? O item, a gente colocou essa regra de negócio. Imagina que você está com um um notepad lá, que você está indicando as tarefas que você vai realizar. Quando você vê uma tarefa que já está lá, obviamente que você não vai adicionar ela de novo. Então, essa regra de você não ter itens duplicados por descrição é uma regra de negócio do domínio. Portanto, a gente implementou aqui. Então, tem um teste para isso. Deixa eu mostrar aqui. Então, aqui, está vendo? A lista não deve ter itens duplicados. Então, eu fiz dois itens com a mesma descrição e tentei adicionar o item. Então, quando você tenta adicionar o segundo item é para ele lançar a exceção Duplicate Item Error, que é um erro de item duplicado. Então, é legal que a gente foi desenvolvendo utilizando o TDD. Então, todas as coisas tem teste aqui. A gente pode rodar os testes com o PyTest, que é o framework que a gente está usando para teste. Está tudo aqui. UnitTests.py Então, os testes estão tudo passando. E tem os testes dos casos de uso. Então, essa aqui, pessoal, é a nossa camada de entidades. A camada de domínio que implementa as regras de negócio mais core do sistema. Beleza, depois tem os casos de uso que a gente elencou aqui. Então, eu quero fazer, por exemplo, o cadastro do usuário e quero fazer o login. Então, por enquanto, a gente só implementou esses dois casos de uso. Então, se a gente for aqui na camada de casos de uso, e aí fica aquela ideia, quem que usa as entidades são os casos de uso. Por enquanto, a gente não tem nada relacionado com a lista mesmo de coisas a fazer. Esses casos de uso aqui, então, criar a lista, criar item na lista. Então, todas essas operações a gente vai realizar utilizando o modelo de domínio, utilizando as classes de domínio. Mas, por enquanto, a gente tem o signup, que é para fazer o cadastro. Então, aqui a gente implementou o caminho de sucesso, que é o cadastro do usuário com sucesso, o usuário com as informações válidas. Aqui a gente quer prevenir que usuários duplicados se cadastrem no sistema. Então, repara, isso aqui já é uma coisa de mais baixo nível comparado com as coisas que a gente vê lá no domínio. Lá no domínio, eu não estou preocupado com usuários cadastrando no sistema. Tudo bem, a gente tem um usuário, certo? Que é o dono da lista. Ele tem um nome, um e-mail e uma senha. Mas, aqui a gente não está, por exemplo, tratando de cadastro de usuário. Isso já é uma coisa de mais baixo nível relacionado com uma regra de negócio da aplicação. Então, por isso está implementado como caso de uso. Está certo? Então, esse é o sign-in. O sign-in, ele usa duas, ele tem duas dependências aqui, que é um repositório de usuários. Então, repara, apesar de ser mais baixo nível do que as coisas que a gente vê lá no domínio, porque a gente sabe que os casos de uso é como se eles já soubessem que eles fazem parte de um sistema de software. Então, apesar de ser um pouco mais baixo nível, a gente ainda tem, ainda é mais alto nível do que coisas de tecnologia. Por exemplo, um banco de dados específico, MySQL, um banco de dados Postgres. Então, a gente não está falando de coisas de baixo nível aqui ainda. Mas é um pouco mais baixo nível do que na camada de domínio. Então, aqui a gente tem, por exemplo, um repositório do usuário. Então, para a gente saber, por exemplo, se o usuário é duplicado, a gente tem que ter acesso a um repositório de usuários do sistema. Para a gente, por exemplo, poder cadastrar o usuário, a gente quer adicionar esse usuário ao repositório. Então, a gente precisa ter acesso ao repositório do usuário. Isso é uma interface que, no Python, a gente faz utilizando classes abstratas. Então, a gente tem um repositório de usuário com dois métodos aqui, duas operações. Essa interface tem a operação de adicionar o usuário e de encontrá-lo pelo e-mail. Está certo? Então, aqui a gente faz isso daqui para que ninguém instancie a interface, certo? A gente quer instanciar implementações dessa interface. Beleza, então, esse é o sign-in. Se a gente olhar para os testes dos casos de uso, aí o que acontece? Para a gente poder testar isso, a gente precisa ter um... Aqui é o sign-up, né? Eu estava mostrando o sign-in, que é, de fato, o login também no sistema, né? Mas eu estava falando do sign-up, que é você cadastrar o usuário. Então, o que acontece? Aqui, para a gente poder cadastrar o usuário, a gente precisa do repositório do usuário e precisa também de um serviço de criptografia. Claro, a gente não quer guardar no banco a senha sem criptografar, a gente quer criptografar essa senha. Então, a gente tem um serviço de criptografia que também é uma interface. Então, se a gente olhar aqui em ports, que são interfaces, a gente tem um serviço de criptografia que simplesmente criptografa uma senha, faz um hash de uma senha e também checa. Dado uma senha e a senha criptografada, ele verifica se elas batem. Tá certo? Então, para poder testar, o que acontece? Eu criei um InMemory User Repository, que é um repositório em memória, certo? A gente não quer mexer com um banco para poder fazer o teste de unidade. Então, eu criei esse fake object que representa um repositório de usuário, mas em memória, e também um fake hash service, que é um serviço de criptografia fake, que só serve para teste. Então, como que é a implementação desse cara? Se a gente olhar aqui, é bem engraçado, né? Simplesmente, ele concatena hashed no final da senha e quando for checar, o que ele vê? Ele vê se o hashed é a própria senha concatenada com o hashed. Então, obviamente, a gente não está criptografando nada aqui, mas a gente está simulando uma criptografia, que é só para usar no teste. Claro, na hora da gente usar a aplicação mesmo, a gente vai usar um serviço real de criptografia. E, então, a implementação fica super simples, né? Primeiro, a gente checa aqui também para ver se o usuário não está duplicado. Para tudo isso, tem teste aqui, que a gente fez usando o TDD. Então, está vendo? Prevenir que o usuário duplicado seja adicionado no repositório. Então, o signup, eu estou tentando fazer o cadastro do mesmo usuário duas vezes. Então, quando eu cadastro a primeira vez, ele deve cadastrar. Quando eu cadastro a segunda vez, ele deve lançar uma exceção, certo? Que é a duplicate user error. Então, se a gente olhar aqui na implementação, ele verifica, ele procura aquele usuário que a gente está tentando cadastrar dentro do repositório. Se ele achar o usuário, quer dizer que ele está duplicado. Então, a gente lança essa exceção. E outra coisa que a gente, que eu quis implementar aqui com os alunos, foi a gente verificar a força da senha, certo? Então, a senha, ela tem que ter uma letra maiúscula, uma letra minúscula, tem que ter um número e um caractere especial. Então, a gente fez teste para tudo isso. A gente foi testando cada uma dessas propriedades. Então, se a gente olhar aqui, tem a propriedade para verificar se a senha tem pelo menos uma letra minúscula. E se não tiver, a gente lança a exceção invalid password error. A gente fez isso para todas essas propriedades que a gente quer que a senha tenha. Então, se a gente olhar aqui, e aqui eu vou mostrar mais um negócio legal do Python, se a gente olhar aqui, então, tem uma função, implementei isso como função mesmo, uma função que vê se a senha é inválida, certo? Então, primeiro a gente verifica o tamanho. Então, se o tamanho for menor que 6 ou maior que 15, a senha é inválida. A gente não quer uma senha nem tão pequena nem tão gigante. E depois, olha só que interessante, aqui a gente verifica se a senha contém certas propriedades, ou seja, tem que ter pelo menos uma letra minúscula, pelo menos uma letra maiúscula e pelo menos um número, certo? E aqui, olha só que negócio legal, porque eu tinha feito várias funções iguais que faziam um laço percorrendo os caracteres da string e verificando, por exemplo, se ele tem uma letra minúscula e depois eu tinha a mesma função copiada para ver se tinha letra maiúscula, a mesma função copiada para ver se tinha um número. Aqui a gente utiliza uma característica, aqui uma feature, uma capacidade do Python que é o seguinte, eu consigo passar o nome da função, o nome do método, certo? Para essa função aqui que verifica se contém a propriedade, então está vendo? Eu estou passando os nomes isLower isUpper isDécimo e aí, para cada caractere, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse método, certo? O método, por exemplo, isLower vai pegar o método isLower de string, tá certo? No caso aqui de caractere, porque a gente está iterando sobre os caracteres da string, então ele vai pegar essa função e vai procurar essa função, esse método dentro dessa classe e vai executá-lo. Isso eu achei uma coisa bem legal, você consegue esse getAt, vai pegar um atributo ou um método, certo? Cujo nome você passa aqui, então você passa o objeto e passa o nome, então ele vai retornar essa função e aqui a gente executa essa função, certo? É como se a gente estivesse chamando a função isLower, por exemplo, para o C, ou isUpper ou isDécimal. Isso eu achei um negócio espetacular mesmo, que é uma coisa que a gente não consegue fazer em qualquer linguagem. Para o caractere especial, a gente precisou, eu precisei fazer uma função separada, porque aqui a gente está verificando se não, se o caractere não é alfanumérico, a gente precisa ter pelo menos um caractere que não é alfanumérico, tá certo? Beleza, então depois se quiser dar uma olhada nesse código, está lá no GitHub, vou colocar o link para o repositório dentro, na descrição desse vídeo. E o sign-in é super simples, ele simplesmente primeiro verifica se o usuário está no repositório, certo? O usuário tem que estar no repositório e depois verifica se a senha bate, se a senha não bate ou o usuário não está no repositório, a gente lança a exceção Invalid Credentials Error, então as credenciais estão inválidas. Claro, você não vai falar para o usuário que o usuário não existe na base ou que a senha está inválida, porque de fato a gente quer deixar isso ambíguo, por questões de segurança. então era isso pessoal. Depois aqui você tem todos esses testes que verificam para cada um dos casos de uso, a gente vai continuar implementando esses casos de uso, a gente tem outros casos de uso aqui que a gente vai continuar implementando, então se você for seguindo lá nesse repositório, você vai ver a implementação dessa API utilizando o Python, então obviamente aqui a gente só tem até a camada de casos de uso, eu implementei uma coisa na camada externa que é um serviço de criptografia usando o Bcrypt, certo? Então eu fiz um teste para esse serviço, então aqui a gente pode até considerar como se fosse um teste de integração porque demora um pouco para rodar, se a gente gera o salt, se a gente coloca um salt gerado que é um pouquinho maior, ele demora um pouco para rodar aqui, então o teste passa a ser um pouco mais devagar, então para mim isso já não é um teste de unidade, então eu fiz o teste aqui, mas eu mudei, então aqui se a gente olhar para os testes dos casos de uso, a gente está usando o fake hash service, se eu colocar o Bcrypt hash service aqui, gerar um salt para ele, vai funcionar da mesma forma, então como eu vi que já estava funcionando, eu tirei esse teste, você pode manter esse teste de integração se você quiser também, tá? Mas aí tem um exemplo de implementação externa, eu ainda não mexi com o banco, depois eu vou fazer por exemplo uma implementação do repositório de usuários utilizando o Postgres ou utilizando o MySQL, e depois a gente tem que fazer também em uma camada mais externa o controlador web, que a gente pode usar por exemplo, a gente pode fazer ele de maneira abstrata primeiro e depois utilizar o Flask para de fato a gente implementar uma API web de lista de tarefas. Então era isso galera, espero que vocês tenham curtido essa aplicação usando o TDD, usando a arquitetura limpa em Python, a gente vai continuar implementando ela, claro, vale sempre aquela ressalva, a aplicação é muito simples, então de certa forma a gente nem precisaria usar todas essas camadas, mas a aplicação sempre começa simples e ela vai ficando cada vez mais sofisticada, então eu acho e tenho feito isso nos meus projetos, sempre utilizo a arquitetura limpa em TDD para qualquer tipo de aplicação. Então espero que você tenha curtido, se tiver alguma dúvida coloca aí nos comentários, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.